Fala moçada que acompanha a Fazenda da Esqueda Tudo bom com você moçada? Moçada o vídeo de hoje é o seguinte Para quem quer saber e entender um pouco Como funciona a parceria com o gado Esse aqui é o vídeo viu A gente disponibilizou umas bezerras aqui Para um primo nosso Ele pediu para a gente dar uma força Com ele no gado aqui para ele crescer na vida Aí ele vai comprar umas bezerras aqui E vai deixar de parceria Vou estar explicando aí como Que funciona a parceria aqui com o gado Aqui na fazenda viu Aqui no Pará também A gente vai fazer uma parceria com o bezerra A parceria com o bezerra é totalmente diferente Da parceria com o boi Vocês acompanham aí para vocês entenderem um pouco Como funciona a parceria com o gado e fêmea Quem acompanha o canal aí Sabe que a gente não vende fêmea Vende só os machos Para pagar a despesa da fazenda Funcionário e etc E meu nome é o Ítalo Marco Arlet Para quem é inscrito aí novo Fica perguntando o nome Quantos aiqueiros aqui é a fazenda A fazenda aqui é 300 aiqueiros viu Um aiqueiro aqui é 4.84 hectare A parte da sede são 300 aiqueiros A gente trabalha aqui na sede Com quase 3 mil cabeças de gado Tem a fazenda lá Somiome que é 309 aiqueiros Tem um retiro buqueirão Também tem a fazenda jabá E eu espero que vocês gostem do nosso manejo aí É um grande prazer gravar para vocês Olha o tempo aí como é que está Embaçado de neblina com fumaça Está com um facãozão na cintura aí Mora lá para mais uma lida E aí Não enxergar muita coisa não E um friozinho É moçada Pulando bem cedo aqui Vocês podem ver aí atrás Ainda está muita neblina ainda A gente está em 3 Está aí o pai e o Tom Cada um foi rodar Um canto do pasto aqui Que o pasto a gente está No pastinho de 20 aiqueiros Lembrando que o aiqueiro aí É 4.84 hectares Vamos prender esse gado no curral E vamos separar as bezerras As bezerras que a gente vai vender Vamos lá moçada Não sei se vai dar para ver Correndo com o anjo para acolá Por canto Rapaz 20 aiqueiros é grande 20 aiqueiros é grande O sol nem nasceu ainda Está meio escondido ali Bora foi Vamos juntar elas tudo Num canto ali Olha lá Mais um pouquinho Correndo ali Bem cedo Bem cedo Para poder Juntar elas Carro Olha moçada Mais um Um lotinho aqui O rato É bonita O pessoal aí Perguntei sempre Que capim aqui É mais verde O pessoal Isso aí vale Vai da Festilidade da terra A terra mais fértil Você jogar um fertilizante Também na época da chuva O capim Cresce Que isso é uma beleza Para quem tem umas pastagens Mais secas Esse pedacinho de terra A gente comprou Ele há pouco tempo Esse aqui era do vizinho O vizinho tinha uma chaquinha De 33 aiqueiros A gente comprou O pedacinho dele Fizemos um pastão De 20 aiqueiros E a gente vai dividir ele O certo mesmo É você ter uns pastinhos De 5 a 8 aiqueiros Que você tem um aproveitamento De 90% do pasto O gado come ele Todinho por igual Vem cá Vamos juntar elas Todinho no canto ali E levar para o curral Aí eu mandei Aquelas dali Para o canto ali E ainda estou sentindo Ao fundo do pasto Um jato cortando O céu aqui lá Vamos que vamos Moçada O pastinho aqui É meio comprido Viu Maravô O solzinho já está Dando as caras ali Olha lá Se a gente não ficar atento Fica para trás Bora Foi Vai descendo Vai Saindo aí Pasta aí Já está ali Da lateral Bora Foi Uhul Vai descontando Vai Essa é muita Viu Bora Foi Uhul Deu trabalho Para juntar Que o pasto é grande Bora Foi Uhul Vai descontando Vai Aí moçada Tirando aqui Para o corredor Aqui Estão quase chegando Lá no curral E no céu do pasto Ainda Bora Lembrando Lembrando que aqui É só Bizerra E novilha Viu Maravai Uhul Ioi As abelhinhas Aí Gordinha Maravai 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 Tá Olha o pai aí E aí Bode Mandando Bicho Né Maravai Preta Hada Bora Tom Tom Tá Estilo Tiringa Facãozão Na Hoje Ele tá No tronchão Aí O tronchão Que nós Comprou Do Têle É É É É o Marçabarra É o Marçabarra Aí Nós Comprou Já desse Jeito Aí Tronchão Bichão Tronchão E o Outro É o Mochão O outro É o Mochão Compramos Mocho Também Ah O cara Que não Zelou Deus Aí Pegou Carrapato Na orelha E Mochou Nós Comprou Já desse Jeito Aí Calçona De Cor É É É É É É É É É Ele fica Doidinho Querendo Boi É Ele fica Pisando Nenhum É É Aí Acabou O cavalo Vamos Vamos Lá Aprendendo Curral Agora Vai Passando Viada Vai Bora 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 Rapaz Tem muito Aqui Bora 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 Vai 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 Lá Vai Lá Vai Chama Ela que Ela vai Aô Aô Foi Lá foi Vai 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 Descendo Vai Estão Melhorando Que dia Que dia Que ela ficou No arrendamento Lá Foi só Perda De peso Eu acho Acho que a que estava piada no arame Lá era aquela grandona Aquela vaca já Tinha uma vaca aqui no meio É bem uma vaca mesmo Aê moçada Prendemos gado aí no curral aí Garrota Já vamos separar As mais pequenas aí Já temos que já está mojadinha Já Vamos lá mojadinha Só viu Tem Nossa maternidade Cara Oi moçada Um tanto castão bonito aí Tudo gordinha Isso é porque Desmamou Tem pouco tempo Ela levou ela para o arrendamento Ali Para dar uma folga Nos pastos E aí No arrendamento lá Ela fez Foi emagrecer O gado já está acostumado Com capim daqui E foi para lá E tinha muita juquira O que é a juquira É uma pastagem Muito suja Pouco Pouco pasto Muita folhagem De Juquira Lá De De mato Olha aí Como é que estão bonitas Faz dó vender Umas bichinhas dessas Olha aí moçada Agora a gente vai Mexer nelas ali Vamos apartar tudinho Você vê como é que estão bonitas Não contou ainda Vamos contar Separar elas Marcar elas As que vamos vender E depois Vamos estar em pasto Agora a gente está Prendendo elas aqui no curral Para poder fazer a apartação E a gente está vendendo Essas Menores Agora foi Vai só estar vendendo Porque é para um primo dele Para dar uma ajuda No primo dele Vai deixar aqui na fazenda Futuramente vai ser Uma atriz aí também Ajudar ele Crescer na vida também Bora Fui Vai no veada Vai Aí Estamos fazendo a apartação Aqui Olha o primo aí De chapéu Paita de azul Então olha aí embaixo Aí Estão bonitas Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Garrotada Vem Tanto que estão Bonitas Vem cá Vem cá Vamos lá Vamos lá para apartavão Vai devagar Vai Desde novinha Já é obediente Trabalha aqui de pé No curral Gado não tem estresse Apesar de ser Gado novo Vem cá Vem Gado crioulo é bom Por causa disso Vem cá Vem Não tem bateção Nem xingamento Nem está espancando Gado Que é Só na calma E no amor Vai lá menina Mandei mais um pouco Para ali Estou indo Parcelas no apartador Agora Vai estar apartando Ali em cima E já vamos mostrar Para vocês Quais Quais Que vão ser vendidas Parando aqui As de venda E essas daqui As que não vende Carvalho Libera essas daqui Que não vai vender Por parte Conta elas aqui As de venda Olha aí moçada Essas aqui são as garrotas que ficou para o Primo Está vendendo para ele Para o Primo nosso, para ajudar ele Elas vão continuar aqui na fazenda Reproduzindo E vai ficar aqui de parceria com a gente Aqui tem mais de 200 garrotas Ele só vai querer 150 E vamos cuidar delas aí Até começar a parir Dá uma força para ele Todo mundo sabe que a gente não Vende as bezerras Mas como é para a família A gente tem que ajudar também Vamos cuidar aí Com muito amor Primeira cria vai ser toda a fazenda Para pagar despesas Tudo Na segunda cria Vai ser dividida a porcentagem 30% dos machos Da cabeceira dos machos delas Para a fazenda E o restante das bezerras Que elas pariam Vai ser dele Vamos tirar aqui 150 para ele Aí vamos separar aqui As 150 agora Para ele O pai está contando ali Na hora que dá 150 Ele vai Vai falar para parar aqui Caralho 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 Tanto que tombo Maranhita Teu as 150 ali Volta para trás Teu mais 150 aqui Ei, bichona Calma, calma Saga de estresse, rapaz Ei, ei Ei, moçada Então, vamos aqui as 150 Vendida Viu? Aqui ficou 89 E aqui ficou o restante Olha, rapaz Zangado, olha Ei, moçada, como inteirou as 150 já, né A gente está saltando aqui o restante A gente tinha prendido 400 A gente não tem nem jeito do carro escolher, que é tudo um padrão só Vai engravidar tudo junto Vai engravidar tudo junto, né? Ei, moçada Separada aqui Começamos a marcar elas Fui de novo Vou passar o chapéu no serra Olha aí Olha aí, moçada Começamos a marcar o gado aqui É para enganchar ali, olha A cabeça cabe essa daqui vai estar marcando aí para eles tem mais prática o Tony está colocando mais aqui vai marcar aquelas dali já só na bandeirinha sem bater o Tony foi animado o tempo todinho aqui é assim mas trabalha só na alegria vai lá vai é assim jogo rápido ali ó vai lá já foi já tem ainda não já jogo rápido jogo rápido ae rapa já deu um pulo aqui abriu um salvar a vida aqui escola o pau aqui Tony escola a ripa aí puxa o rabo dela aqui Tony aí pode soltar o salvavido que eu seguro ae aí aí tá bom ae bichona ae rapaz a última a última para terminar aqui não quer entrar lá e começou a ficar zangada mas nós vamos marcar ela assim mesmo puxar ela aqui puxa ae 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 rapaz que não rapaz que não rapaz vamos marcar o Tony ae 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 que não tem dinheiro do mundo que carrega o Tony daqui não rapaz ae ae marcada ae ae agora é só empastar ela deu uma cabeçada na taba ali zangada machucou a pontinha do chifre já vai prevenir logo, passar no chifinho dela para não dar complicação olha lá pronto rapaz, o pai arrumou uma calça muito louca viu trabalha com energia trabalha com energia e moçada com uma cuida aí viu 150 aí para ele vai continuar aqui na fazenda ter cria aqui e ele vai pegar só o louco dela olha lá, ele filmando lá vai dizer para a esposa que que foi marcado o gado, que comprou o gado então a gente está fazendo elas ali vamos liberar para a remangona ali e vamos depois separar elas elas vai lá para a fazenda somiome que lá tem capim demais é 390 aquele também o cara com 500 bichas dessa aí ele não é pobre nunca mais na vida só se quiser saber mesmo manejar vai embora olha aí olha aí comprou para ficar aqui na fazenda deixar na meia para ele é um bom negócio né que ele não tem despesa com nada olha aqui porque se tiver já vaca né é só pegar o louco dos bezerros aí moçada agora a gente vai empastar elas né vendemos 150 com o primo do pai né fizemos uma parceria com ele aí para dar uma força para ele né elas vão continuar aqui na fazenda a primeira cria delas vai ser da fazenda né para pagar a despesa e a segunda cria vai ser bora foi vai ser dividida a porcentagem né bora foi aê moçada uma viada empastada com sucesso aperta aê se você gostou desse vídeo aí viu curte aí compartilha deixa se inscrever no canal da fazenda 3quedas aí e passa lá no canal também da Fernanda Taíde da Amanda Taíde e do Jefferson Xingu Rúspio se inscreve no canal lá e vão gostar demais do conteúdo de lá um grande abraço aí um grande abraço aí todo mundo fica com Deus vč 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 E aí